As crianças da oitava série serem entrevistadas, elas não sabem quanto é 2 mais 2, não sabem quem descobriu o Brasil, não sabem como é que chama, como chamava o presidente do Brasil, e absolutamente elas desprovidas de nenhum conteúdo. E esse é o alicerce, o futuro da pátria, né, quanto à educação, assim, básica, fundamental. O que diria quanto a uma especialização esportiva. Então eu vejo difícil isso, eu acho uma coisa muito... eu não consigo analisar e te dizer o que eu acho, eu não sei o que eu acho. Em algum momento, Amaury, depois que você parou, você teve a oportunidade ou o convite para se transformar num dirigente esportivo no país e implantar esse tipo de ideia? Ou exatamente por ter esse tipo de ideia, em que você, não, isso aí não, isso só vai dar problema. Não, olha, o governo do governador Mário Covas, né, nós criamos esse problema, o basquete na escola. Mas sem o governador saber, né, que o Mário Covas foi uma pessoa maravilhosa, mas sem ele mesmo saber, havia boicote, né, contra este programa, né, na própria Secretaria da Educação, porque interferia nas horas extras dos professores, ou na ocupação da escola, ou, enfim, então, não progrediu. O que, no período em que ele foi executado, chegamos a ter trezentas e poucas escolas públicas, que, por livre espontânea vontade, iniciaram o intercâmbio de atividades entre elas mesmas, né, e posteriormente parou porque verba, ou não sei o que, ou falta de interesse, ou falta de... eu não sei, é... não sei. É dor. Acredite você ou não, este cidadão está às portas de completar setenta e dois anos de idade. Com esse vigor, com essa lucidez, com essa aparência, né, este rapagão chamado Amaury Passa. Amaury, em que medida isto se justifica pelo fato de você ter sido sempre alguém que praticou esporte? Olha, eu acho que... todo mundo me diz isso, né, que fica... Ah, quando eu tiver setenta, quero ser que nem você. Só. Tá bom. Só. Mas, primeiro, a genética, agradeço então aos meus ancestrais, né, segundo a... eu sempre cultuei, me preservei, né, eu nunca cometi excessos, né, nem de nenhuma espécie, né, sempre tive minhas horas de sono, bebo tudo socialmente, raramente fiquei assim, atorvoado de bebida, bebo tudo, né. Mas tenho esse... e pratico sempre alguma atividade... Nunca fumou? Fumei, fumei, mas imediatamente após o falecimento do meu pai, eu larguei de fumar, né, que nós dois tentamos muitas vezes, nunca deixamos, né, então eu falei, vou largar de fumar, de um dia para o outro eu joguei o cigarro e o isqueiro no lixo e nunca mais eu peguei. Você ainda participa de seleção de veteranos, Amaury? Não, 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 porque eu fiquei cansado, Juca, de... com 68 anos, faz três anos que eu deixei, mais ou menos, tinha 68 quase, né. Jogava quantos de 50, e o cara de 50 queria me dar a volta por cima, queria me xingar, me empurrar, me machucava, e eu estou cansado, e apanhei muito, ah, eu não quero mais, falei, e aí achei a salvação que é o golfe. O golfe. O golfe é uma coisa maravilhosa, mas olha, é um desafio, é algo que eu jogo diariamente, eu jogo golfe pela manhã, no São Fernando, e jogo até 10 e meia, depois vou trabalhar, mas é o meu dia, né, viajo para jogar também, eu já falei para a minha mulher, eu só vou onde tem campo de golfe, onde tiver, não... Quer dizer, quer dizer que, então, isso parece ser uma característica de grandes jogadores de basquete, porque o Michael Jordan é atrando... Não, não, o Michael Jordan é handicap 2 ou 3, é um grande jogador, imagine, eu sou 15,5, imagina, jogo há três anos, está certo, mas eu não pretendo chegar muito mais abaixo disso, não, porque é muito difícil, né. Deixa eu explicar para vocês, o golfe é o seguinte, Cada tacada que você vai dar, é como se você estivesse no campo de futebol para bater um pênalti. Exatamente é o mesmo, quer dizer, é uma. E essa uma nunca é igual à outra, porque ou a bola está mais alta, mais baixa, está na grama alta, ou na grama baixa, ou está na subida, na descida, está perto, está longe, tem obstáculo na frente, não tem, nunca, jamais, se encontra uma tacada igual a outra. Nunca é a mesma bola. Nunca. Então é isso que faz o jogo complicado, o jogo difícil, né. Você já fez alguma vez um rolú. Não, jamais, já ficou assim, 20 centímetros, 15 por aí, mas jamais eu consegui. Já pus bola de longe, assim, deu umas 100 metros, assim, que já umas duas ou três vezes já entrou, a bola entrou, mas é sorte, né, isso é sorte. Só tem porque, o bom é, o correto você deixa, correto não, o usual é você bater, e se você bater bem, você deixa a bola perto, aí você emboca na outra. Claro. Mas dela entrar assim de primeira, é muita sorte. Porque o buraco é pequenininho, a bola também, né. Amaury, para ter sido o jogador extraordinário que você foi, de basquete, o que que é essencial, entre todas as habilidades, a cabeça é o mais importante, não? Olha, eu acho que, eu não diria, eu não conseguiria determinar um, uma, 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 um fator determinado, um só. Tá. Eu diria o seguinte, que são vários, né, primeiro é a sua disposição, aliado ao seu talento, né, você tem que ter um talento, segundo, você tem que ter uma compreensão física que te permita, né, porque tem muito jogador baixinho que joga demais, mas, pô, o cara é 1,20m, 1,15m, não dá, né, né. Então, ele, o sujeito tem muita habilidade, mas não tem condições, né. E a disciplina, a disciplina, a perseverança, né, esses são, para mim, os fatores que levam, o jogador a se tornar um bom executor da modalidade que ele pratica, né. Então, eu, por exemplo, eu acho, esse Michael Jordan que você mencionou, mas eu reputo ele, de longe, né, o maior esportista a jamais ter praticado qualquer tipo de jogo até hoje na face da terra. Esse aqui é um, além de tudo isso, do que ele jogava, do que ele executava, ele fazia os seus companheiros jogarem, ele fazia com que o público fosse aos estádios, e ele, por trás disso, vendia a marca dele lá para milhões e milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro. Aquilo foi uma coisa extraordinária. Extraordinária. Extraordinária é conversar com o gênio. Está aqui, conversamos com o Aurílio Passos. Que delícia. Muitíssimo obrigado. Ah, prazer meu. A gente volta terça-feira que vem, até lá. A Maurí Passos, com um S só, mas com uma cabeça e duas mãos, que escreveram as páginas mais inesquecíveis da história do basquete brasileiro.